O curso de defesa pessoal garante a segurança de uma pessoa comum contra a ação de criminosos nas ruas? Eu só vi na hora que a moto vinha apitando direto, aí eu nem entrei, eu pensei em ir direto na nossa sala, eu digo, não, não vou por aí não, vou trovar bem aqui, aí quando eu vi a moto apitando, pi, 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 o carro colado nela. Ele teria subtraído, uma pertença dela no bolso, ela saiu atrás perseguindo, desligando para uma situação, olha aí, nesse local aqui na esquina, o motovelo perdeu o controle, se chocou com meio fio, como ela vinha muito rápido atrás, ela não teve tempo de brecar a princípio, passou por cima dele e ele ficou embaixo do veículo que ela conduzia. Então, o que leva uma pessoa desarmada e sem o devido preparo, reagir a um assalto? Ele vinha assaltando ela, já lá de cima, aí abraçou, aí ela pegou, parece que ela perdeu, ela desperdiu o controle e barruou nele sem querer. Revolta e indignação ao ver seus bens roubados são algumas das respostas dos especialistas em segurança. O impulso levou o presidente de uma cooperativa de táxi à reação ao ser assaltado pela terceira vez. Na cabeça, a marca deixada por um tiro. A reação foi involuntariamente, assim, sem nem pensar assim, aconteceu. E antes, no meu assalto anterior, eu dizia, eu não vou reagir, isso não vai mais acontecer e tal, e que não iria reagir. E, de repente, quando eu me vi com um revólver já na minha cabeça, eu tentei, na verdade, virar o veículo, que não aconteceu. E aí, ele pegou a arma e puxou para mim, eu segurei a arma e houve essa luta e aconteceu isso. As estatísticas mostram que a mínima parte, apenas 2% dos que reagem, se dão bem. 3% é pura sorte. No entanto, o verdadeiro sucesso para sair ileso são as medidas preventivas. Primeira coisa, assim, você tem que pensar no campo de ação. O bandido, o humilhante, o que ele quer dar o elemento, o que ele quer dar para essa pessoa, que vai te assaltar, ele sempre busca o mais fácil. É você estar na rua, estar olhando, vou atender o celular, paro, tá certo? Ir para um lugar mais seguro e atendo. Ou então não atendo, tá certo? Mas eu saio andando na rua, estou aqui, papá, com a bolsa do lado, uma mulher, com a bolsa do lado, vou sair conversando, esqueço, vi gesticulando. O cara passa, leva a bolsa, nem viu a abordagem dele. Então, se essas facilidades, bem claro, o cidadão não é culpado, mas ele facilita a ação do humilhante. Você deixa a porta do carro aberta, você está no seu carro, no trânsito, aí bota a bolsa, o laptop, notebook, em cima do banco do passageiro. O cara passa, quebra o vidro, ou então vai passando aqui na moto, ou andando, pega e corre. Como é que vai fazer? No meio do trânsito, trânsito parado, engarrafado, perdeu. Denis Queiroz vem de uma tradicional família que tem a disciplina do judô como base. Com mais de 30 anos dedicados à defesa pessoal, confessa nunca ter sofrido um assalto. Hoje, é proprietário de uma empresa que prepara boa parte da segurança privada no Piauí. Vamos lá, marginal, pegou. Vou pegar o meu celular que está aqui no bolso direito, ok? Aqui. Devagar e entregar. O que você vai fazer? Ele pediu o celular, aí pá, ele vai pensando que eu vou reagir, que vai se morrer. As pessoas já morreram assim. Porque ele passa o celular, que ela vai dar uma vez, e ele pensa que tem uma arma e morreu. Então, ó, está no meu bolso direito, está ok? Vou pegar. Está aqui. Devagarinho. Aqui. E passo. Para mostrar que eu não vou reagir. Aí, vamos supor, vou dar o celular, ele olhou para lá, pode surgir o momento que eu quero. Aí, eu posso criar a situação. Mas tem que ser pensada, analisada, se ele está sozinho, se tem mais alguém ou não. Então, isso é o treinamento que a gente faz e passa para toda a vigilância privada que existe em Terezina. As técnicas de desarme são fundamentais, mas não bastam. Denis alerta que as pessoas não devem jamais tentar algo semelhante, caso estejam na mesma situação. Até mesmo quem tem experiência, pode se dar muito mal. Às vezes, controlar a situação já é a reação dele adequada. Porque é melhor eu perder um bem do que está ali presente, do que arriscar a vida de quem está presente em um restaurante. Exemplo. Eu vou iniciar um tiroteio onde tem público presente, e pessoas que não sabem como reagir diante de um tiroteio, que vão sair correndo, quando na verdade deveriam se deitar. Está certo? Buscar uma função o mais rápido possível de se guardar. Aí vai sair correndo e fica um doido. Então, fica mais propício a pegar um tiro. As famosas balas perdidas. Então, é melhor o vigilante não iniciar um tiroteio. Qual é? Ninguém vai reagir. Calma o pessoal. Tranquilo. Ele tentar controlar a situação do que expor aquele público presente em um tiroteio gratuito. Esta é a sede do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado do Piauí. E é aqui que nós vamos acompanhar um treinamento de defesa pessoal especializado para quem trabalha diretamente nas ruas de Teresina. Somos recepcionados pelo Tenente Vasconcelos. Assim como Denis Queiroz, o policial afirma que a reação de populares deve ser evitada. Nós não orientamos de maneira alguma, até porque os números, a estatística nos mostra, nos ensina que é muito pequeno o percentual de casos em que uma pessoa que reage tem sucesso na sua reação contra um criminoso ou contra quem incorre contra essa pessoa. Nós não orientamos de maneira alguma a questão da reação. A defesa pessoal é uma coisa muito complexa e envolve vários tipos de conhecimentos. Assim, a defesa pessoal, de maneira básica, ela envolve fuga e defesa contra socos, contra chutes, contra agarramentos, contra enforcamentos. E isso é uma coisa que depende de uma prática prolongada e continuada. Então, isso depende da aquisição de inteligência corporal, de inteligência motora, que só se adquire isso com uma prática prolongada de algumas habilidades. O que nós, de fato, orientamos as pessoas é que, em uma situação em que a pessoa seja abordada ou seja vítima de um criminoso que tenha ou uma arma branca, não só faca, mas qualquer outro instrumento cortante, perfurante, contundente, ou uma arma de fogo, nós orientamos a que a pessoa se acalme, procure não elevar o estresse, procure não demonstrar capacidade ou possibilidade de reagir, porque isso agrava a atenção emocional do criminoso e torna mais possível que ele pratique alguma violência contra essa vítima. Recebemos um kimono e o convite para participar do treinamento do BOP. Bom, tenente, agora aqui nós vamos trabalhar um pouco a defesa pessoal. Quem vai ser nosso instrutor? Bom, o nosso instrutor é o Walter Limelo, é um policial que tem muita experiência em práticas e diversos tipos de arte marcial, é um policial que tem muita vivência em atendimento de ocorrência, portanto, sabe quais são as demandas necessárias para o trabalho policial militar e o trabalho do BOP. Porque algumas artes marciais têm coisas que servem e tem outras que têm coisas que são completamente inadequadas. E aí a gente conta com a experiência e com a prática aí já de muito tempo que ele tem. Ok, então. Vamos lá, Walter, posso entrar? Assim? Ótimo. Bom, Walter, o que nós vamos aprender aqui um pouco? Vamos conhecer um pouco de que aqui? Hoje nós iremos mostrar só algumas técnicas básicas de defesa pessoal para uso policial aqui do BOP. E, por curiosidade, para satisfazer o cidadão comum, a gente vai mostrar algumas técnicas que podem ser utilizadas contra a violência urbana. Ok, então. Vamos lá. Walter Limelo é faixa preta em Karatê e Jiu-Jitsu, primeiro grau superior em Kung Fu, ponteira preta em Taekwondo Olímpico e instrutor técnico da Confederação Brasileira de Muay Thai. É um especialista em combate de rua e instrutor maior de defesa pessoal policial do BOP. As técnicas de defesa pessoal, elas começam aqui, entendeu? São níveis de atenção, de preparação, tanto na sua habilidade técnica, quanto na sua estratégia nas ruas. Quando se faz defesa pessoal, é um conjunto, é a parte física e a parte mental. Por exemplo, uma pegada de mão básica, uma pegada de pulso básica, no caso de uma abordagem de marginal a uma pessoa ou a uma mulher, a ideia é que ela queira torcer para fazer, para se defender. Só que na prática real, é impossível ir com uma mulher ou alguém de estatura menor, até mesmo porque toda agressão parte do princípio da covardia, em que você nunca vai ver uma pessoa mais fraca agredindo ou mais forte. Então, é sempre o mais forte agredindo e o mais fraco. Então, quando se pega no impulso, é porque tem-se a capacidade de sobrejugá-lo, de segurá-lo. Então, segurou, então eu não consigo escapar. Eu não consigo escapar. Tentando torcer, também não vou conseguir, e eu vou ficar a mercê do soco com essa mão. Só um soco aqui, você entendeu assim? Então, o que é que vai acontecer? Eu vou trabalhar com pontos vitais. Eu vou mostrar um dos pontos básicos, para que o objetivo deles, causar dor, tirar a tensão e facilitar a aplicação do golpe. Eu vou mostrar rapidamente. Olha só. Sentiu dor? Sentiu dor, né? Sentiu bastante, né? Pronto. Você percebeu a diferença? A diferença? A pegada, a pegada aqui, ó. Do pulso. Pegada do pulso. Você está preparado agora? Não existe mais surpresa. Percebeu? Sem surpresa. Sem surpresa. Então, eficiência técnica, um lado do triângulo. O outro lado do triângulo, oportunidade. E a base do triângulo, surpresa. Então, aqui não tem mais surpresa. Então, eu vou ter que pegar em outro lugar. Entendeu? Sentiu? Só um pouquinho. A diferença? A diferença é a mesma coisa da pegada aqui. Então, quando você pega, ó. Todas as pegadas, elas são baseadas em pontos vitais. Em pontos de pressão. No caso de agarramento. Agarramento. Agora você segura a pessoa, ó. Sentiu? Com a oito ou não? Walter Lee, que desenvolveu e ministra um curso chamado Combate Pleno, que é um sistema de defesa pessoal para treinamento do cidadão comum, afirma que uma das armas para dominar uma situação nas ruas é a surpresa. Além disso, é preciso conhecer o corpo humano para saber onde e como agir. Quando você olha, geralmente, jogadores de futebol que têm a perna forte ou pessoas que têm os ombros mais estreitos, existem pessoas. Então, ela é o triângulo de base. Ou seja, a ponta é em cima e embaixo seria a base. Então, os pontos fortes são os lados mais largos. São os pontos mais largos. E a partir daí, a gente consegue saber o ponto fraco dele e quais os golpes que irão funcionar com mais facilidade. Pessoas obesas, aí você... Um círculo. Um círculo, né? Agora, existem também híbridos, né? Existe a junção de uma pessoa obesa e da perna fina. Então, seria o círculo mais o triângulo de... De vértice. Então, por aí você conhece os pontos fracos. Existem certos golpes que não funcionam em determinadas pessoas. Mais altas, mais baixas, mais largas, mais duras. Então, existem golpes que não funcionam. Porque aí, você só sabe se você aplicar na rua, se você estiver fardado, se estiver com todo o equipamento, aí você sabe se funciona ou não. Assim, ao ser abordado por uma pessoa armada, reagir e esperar pela sorte de ouvir este barulho. Indicando que o tiro falhou, a melhor opção é a atenção ao que dizem os especialistas. Nós encerramos esta apresentação especial feita aqui pelos rapazes do BOPE. Mas o Walter Lee vai dar uma dica importante para você, que foi abordado por algum criminoso. Walter Lee, é sempre melhor a prevenção? Com certeza. Antes de agir, a pessoa tem que pensar logo em não agir, porque às vezes o risco não vale a pena. Bens materiais, eles podem ser recuperados. Agora, existem algumas exceções em que a vida está em risco, então é tudo ou nada. E aí, a pessoa tem que estar preparada. Eu vi minha vida pelo um trisco. Após o disparo, eu vi a vida pelo um trisco. Eu me fingi de morto para poder viver. E eu digo dia e noite para meus colegas, companheiros de profissão, nunca reage a um assalto. Por hipótese nenhuma. Leve o carro, leve o dinheiro, porque o que não pode levar é a vida.